Você não sabe quanto tem de limite para compras do seu cartão PlanVale? Está com dúvida de como fazer para consultar certinho o seu saldo? Calma, não se assuste que nós da Atualizo vamos te ajudar a resolver esse probleminha. Mas antes, rapidinho, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para a Atualizo crescer, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com o vídeo. Aula de hoje pessoal, como fazer para consultar o saldo do seu cartão PlanVale? Maneira bem simples e fácil, vamos lá. A PlanVale é administrada pela UB Brasil, então para conseguir consultar o saldo do seu cartão, você terá que entrar no site oficial da UP. Então vamos lá, digita aí, https2.com. Digita tudo isso aí para a gente entrar no site oficial para conseguir conferir o seu saldo. Vamos lá então, vamos prosseguir. Na página inicial, vamos clicar no botão ver saldo. É bem simples de achar, mas caso você não achou, dá uma olhada na próxima imagem. Aqui é a tela inicial, vou abrir mais um pouco para vocês. Olha bem nessa setinha, clica bem ali. Agora, você terá que inserir o seu CPF e a sua senha. Caso não tenha cadastro, terá que fazer um, clicando em cadastrar. Bom, observe a próxima imagem. Aqui é a telinha onde se insere, bem nessa setinha para se cadastrar. Se você clicou em cadastrar, terá que preencher todos os seus dados e efetuar corretamente o cadastro. E depois você vai voltar à tela de login e efetuar o seu acesso para conseguir consultar o seu saldo do cartão Panvale. Viu só? Consulta de saldo, extratos ou informações do seu cartão. Baixa gratuitamente o app da UP Brasil, disponível na sua loja Android OS. E faz o mesmo passo a passo do vídeo, mas agora pelo aplicativo. Bem simples e rápido. Agora é a Thalisa que precisa da ajuda de vocês, pessoal. Deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso tudo é muito importante para o nosso crescimento da Bom. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Valeu!